Olá pessoal, olha eu tô aqui no Barra Shopping, olha que lindo que tá aqui ó A Sofia vai andar no trenzinho agora e eu vou mostrar pra vocês ela andando no trenzinho Olha que coisa linda Agora eu vou mostrar pra vocês ela andando no trenzinho Só um trocinho Olha a vinheta que eu vou mostrar pra vocês Ela tá assustada Ela tá assustada Mãe! Mãe! Olha a vinheta que ela andando no trenzinho Segura ela Olha a vinheta! 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 Olha a vinheta!